Brotou aqui na base, sabe que o Didi te amassa Vem cá, me fala tua idade, é maior de 18? Ela terminou o namoro só porque eu dei um perdido Ela terminou o namoro porque eu saí com os amigos Eu nem ligo, nem ligo, nem ligo, nem ligo Tem piranha pra caralho querendo fuder comigo Eu nem ligo, nem ligo, nem ligo E tem piranha pra caralho querendo fuder comigo Ae caralho porra, é assim porra, é assim caralho Aquecendo, vai aquecendo, vem aquecendo É o pique novo, vai Vai aquecendo, vem aquecendo, vai aquecendo Assim, assim Caralho mané, que barulho doidão Deve ser o Rick TDA na divulgação né Brotou aqui na base, sabe que o Didi te amassa Brotou aqui na base, sabe que o Didi te amassa Vem cá, me fala a tua idade, é maior de 18? É sem curte arratar, passar buceta na vara Ela terminou o namoro só porque eu dei um perdido Ela terminou o namoro porque eu saí com os amigos Eu nem ligo, nem ligo, nem ligo, nem ligo Tem piranha pra caralho querendo fuder comigo Ae caralho porra, é assim porra, é assim caralho Aquecendo, vai aquecendo, vem aquecendo É o pique novo, vai Vai aquecendo, vem aquecendo, vai aquecendo Vem aquecendo, vai aquecendo Assim, assim É também É o pique novo, vem aquecendo, vai aquecendo Tchau, tchau.